Aquela nuvem de chuva Você sabe bem que eu te amo E o meu coração é só de você, meu bem Por que me deixares assim Se não fala pra mim que tem outro alguém Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Seu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração é muito fiel Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Seu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração é muito fiel O amor que eu sinto por ti É tão forte, meu bem, que já me fez chorar Ontem à noite eu fui ao cinema Te encontrei chorando em pleno luar O alguém que te levou de mim Só te machucou e só te fez chorar É uma pena que você não soube me compreender Pra gente se amar Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração é muito fiel Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração é muito fiel Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel É muito fiel E aí Eu vou te perdoar E aí E aí Eu vou te ver Obrigado.